eu vou garantir que o meu microfone está aberto hoje boa tarde a todos e a todas sejam todos bem-vindos todas bem-vindas começamos agora a transmissão da nossa nona live do projeto de qualificação vivências formativas para educação híbrida em 2021 eu sou a professora Ana Carolina de Araújo Silva integro a equipe da Prograde fazendo parte da equipe multidisciplinar da CIPIAD e sou professora do curso de comunicação institucional do CEPT o nosso setor de educação profissional e tecnológica as vivências formativas integram uma iniciativa da Pró-reitoria de graduação e educação profissional da Universidade Federal do Paraná nossa Prograde por meio da CIPIAD que é a coordenadoria de integração de políticas de educação à distância e meu abraço aqui agradecimento à equipe da CIPIAD especial a Marina da equipe pedagógica que está me auxiliando na organização dessas lives e as vivências estão em parceria com a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas a Progep também com o apoio da CIPAD a superintendência de inclusão políticas afirmativas e diversidade e as vivências formativas tiveram um papel fundamental na qualificação da comunidade interna da UFPR em 2020 quando nós iniciamos o ensino remoto por conta da pandemia e agora hoje nesta Live a gente tem uma nova fase das vivências formativas até agora a gente vinha fazendo lives especialmente em parcerias com os NTS que são os núcleos de tecnologias universidades educacionais da UFPR nos mais diversos setores todas as lives abertas gratuitas para toda a comunidade interna e externa da UFPR ressaltando o compromisso da Universidade Pública com a produção e compartilhamento de conhecimento com toda a sociedade e as nossas lives são sempre pela UFPR aberta continuam online mesmo depois que elas terminam então se você não conseguiu assistir em tempo real pode entrar lá em UFPR aberta ponto UFPR ponto BR entrar lá na nossa parte de eventos vivências formativas para educação híbrida 2021 e nós temos todo o material e as gravações de todas as lives que nós fizemos até agora e as próximas também pessoal e esse evento é um evento com certificação se você tem interesse em obter o certificado depois que terminar a Live você pode solicitar a certificação preenchendo o formulário também lá na UFPR aberta só se lembra que que durante a nossa Live nós vamos ter uma palavra chave anota a palavra chave a palavra chave que você vai precisar para preencher o seu formulário de certificação e agora para dar as boas-vindas e também contar um pouco sobre essa nova fase das vivências formativas para educação híbrida deixa eu adicionar ela aqui ela não apareceu vai aparecer agora pronto para falar um pouquinho mais sobre essa nova fase das vivências formativas 2021 convido para fazer o uso da palavra coordenadora da CPA de professora doutora Giovana Gentili Santos boa tarde Giovana Oi e a Giovana está travadinha A Giovana deu uma travada acho que ela vai providenciar para conseguir entrar novamente aqui na nossa Live Enquanto isso pessoal eu lembro que na última quarta-feira nós tivemos uma Live é parceria com o NTE do CEPT sobre o SIGA extensão vários professores me enviaram mensagem depois ela queria ter assistido está disponível na UFR aberta inclusive para pedir certificação a gente deixa o prazo de pelo menos uma semana né uma semana para que vocês solicitem a certificação lá na UFR na UFR aberta depois o material continua online mas não é mais possível pedir a certificação tá pessoal a Giovana nos ouve agora e ela não tá conseguindo nem me ouvir e nem me ver ela vai sair e voltar para o nosso sistema tá Enquanto isso pessoal vou falar um pouquinho sobre o que vai ser sobre quem a gente vai conversar aqui nessa Live hoje É importante saber que hoje não vai ser uma Live palestra hoje vai ser uma entrevista eu vou conversar com a professora Giovana e também com a Natália Savione a Natália que já trabalhou conosco lá na CIPAD hoje hoje está na CIPAD mas continua sendo uma estudiosa das tecnologias educacionais é mestra nessa área já acho que muita gente que já deve ter feito curso oficina com a Natália e ela também vai estar conosco hoje falando sobre algumas conceitos metodologias discutindo um pouquinho sobre o ensino híbrido tá é uma das coisas que vocês vão perceber a partir de agora nas vivências formativas o ensino híbrido em 2021 é que agora ele deixa de ser um programa é só de qualificação por meio da CIPAD ele se torna um programa maior através da Prograde um programa institucional quem passa a integrar as vivências formativas para educação superior e quem tá conduzindo todo esse material né todo esse programa é o comitê de formação continuada o confort da UFR que é composto por representantes das coordenadorias da Prograde lógico em parceria com a Progep e contando com o apoio também da Proreitoria de Pesquisa e Pós-graduação a PR PPG e a Proec a Proreitoria de Extensão e Cultura além da CIPAD é hoje aqui nessa Live a Giovana e a Natália né vão falar sobre tecnologias da comunicação vão falar principalmente de muitas perguntas que a gente tem recebido na CIPAD com relação a diferença entre ensino híbrido ensino remoto né ensino EAD e como é que a gente pode começar a planejar a nossa possível volta ainda não estamos falando né não temos essa data da nossa volta híbrida né né ou quiçá presencial mas com o início da vacinação já é um pouco mais né avançando né nos grupos por idade os professores aqui da Federal e o corpo técnico já receberam a primeira dose a gente pode começar a planejar essa nossa volta pelo menos de forma híbrida né dessa forma hoje essa Live vai começar a inaugurar os primeiros conceitos a gente já vem discutindo ensino híbrido há muito tempo na Federal né a Natália como eu disse já ministrou vários cursos acho que muitos de nós quando entramos na Federal fizemos o curso de educação híbrida para começar a pensar as nossas disciplinas híbridas né agora a gente começa a pensar esse conceito aplicado a um contexto de pandemia que a gente ainda vive eu por isso a decisão hoje de fazer essa Live que é uma Live que vai discutir conceitos né vai discutir ações e já mostrar o que a UFPR já fez ao longo do ano 2020 inteiro todo o material que já foi produzido os tutoriais que estão disponíveis para todo o corpo docente e muitos abertos inclusive né para professores das mais diversas instituições que tiverem interesse e aí agora a partir dessa Live a gente também vai ter o início de oficinas setorizadas por área e por áreas do conhecimento né a Natália já esteve na última quarta-feira numa web oficina com o pessoal do setor de saúde ela teve conversando conosco aqui um pouco antes né da gente entrar online é e contou como é que foi legal essa experiência ouvir os professores da área de saúde né e pensar um pouquinho começar a provocá-los né principalmente quem tem disciplinas práticas de como seria a nossa volta a retomada do calendário de forma híbrida nós já retomamos o calendário na Federal de forma totalmente remota e agora começamos a planejar as nossas aulas de outra forma tá pessoal ainda a Giovana tá com um pouquinho de muita dificuldade de conexão enquanto isso eu tô adiantando algumas coisas que ela ia falar né e uma delas gostaria de colocar aqui para vocês que a Federal lançou na semana passada é um material riquíssimo de recursos digitais para o ensino híbrido é e porque não para o ensino remoto e são os catálogos é o nosso nosso catálogo saberes online e recursos digitais para o ensino online e híbrido vou até compartilhar aqui a minha tela com vocês e está no site da sepiade né é vocês podem entrar em catálogo de saberes online é um material que ele tá tanto para consulta online quanto para download vou colocar em tela cheia e esse material ele é um compilado de tudo o que a Federal produziu no último ano para o auxílio aos nossos docentes então nós temos na sessão um espaços de ensino aprendizagem e informação então falando um pouquinho sobre a cpa de sobre o nosso ambiente virtual de aprendizagem é o fpr virtual que foi totalmente remodelada né e tem funcionado bastante bem para o nas nossas aulas remotas depois o nosso terceiro espaço que é esse que a gente está utilizando aqui o nosso espaço com a comunidade que é o espaço da UFR aberta e aí dentro de cada um desses espaços tudo que a gente tem disponível os tutoriais é o suporte ao usuário e os moocs os eventos que nós fizemos na sessão 2 nas unidades de produção e tecnologias educacionais a gente tem um material elaborado pelo lab cpiade que é o laboratório de produção da cpiade é um material totalmente interativo acho que a Giovana vai falar um pouquinho mais na fala dela né inclusive com tutoriais que você clica e já vai para os vídeos de como é que você pode utilizar essas tecnologias tá Giovana conseguiu voltar agora totalmente conectada tô aqui ganhando tempo já adiantei seu serviço aqui viu já que bom Ana peço mil desculpas mas realmente travou tudo aqui precisei inclusive mudar de de local de aparelho para poder retomar a conexão então peço mil desculpas mas tempos de tecnologias né mas a gente foi conversando por aqui vamos conversar que vamos lá Giovana eu falei um pouquinho com o pessoal sobre essa nova fase né das vivências formativas que agora é um problema né acho que você pode falar um pouquinho mais e aproveitar e dar boas-vindas para o pessoal então ai que bom sim Ana as vivências formativas crescem né institucionalmente e passam a fazer parte desse esse programa né das vivências formativas para a educação superior é promovido pela prograde ele vai ser esse programa ele vai ser cuidado por um comitê né a confort é um comitê que conta com as coordenadorias da prograde e também com o apoio e a parceria da progep da prppg da proec e da cipad então nós entendemos né a prograde entende a importância dessas vivências formativas então ela passa a ganhar agora uma dimensão institucional maior também com muita alegria que a gente passa a dar a essa segunda ou essa nova fase das nossas vivências aqui Ana então acho que é uma oportunidade para seguirmos juntos né com essa formação e com essa troca é como estamos fazendo aqui já na nossa nona é a nona ou é a décima já é a nona mas nós tivemos também duas oficinas que foram fechadas nona live e décimo primeiro evento pois é olha que maravilha olha que movimento bonito né Giovana hoje tava contando pro pessoal também que vai funcionar essa live com uma entrevista um bate-papo então vamos começar o nosso bate-papo né para lá como com a pandemia a necessidade de a gente manter o distanciamento social a nossa vida acadêmica passou a ser mediada por tecnologias digitais né os dentes os técnicos administrativos os estudantes todo mundo precisou se adaptar essa forma emergencial social e manter a universidade ativa posso dizer pela UFR nós nunca paramos nem um dia né e nós dominamos essa forma de ensino remoto no começo pouco estranhamento mas depois a gente dominou essa forma de ensino remoto pensando na nossa legislação essa uma nova modalidade de ensino ótimo Ana boa pergunta é não a o ensino remoto né esse modo que estamos fazendo o ensino nesse tempo de pandemia é uma excepcionalidade né na legislação brasileira da educação brasileira né nós temos aí duas modalidades né uma modalidade presencial e a modalidade EAD na modalidade presencial nós temos duas possibilidades Ana fazer um curso 100% presencial ou incluir no total da carga horária dessa desse curso até 40% com disciplinas é na educação à distância então são essas duas modalidades que regem as formas de ensino no Brasil atualmente o que aconteceu foi que com a pandemia o próprio Ministério da Educação precisou criar a aparatos e aparatos legais para que nós pudéssemos de alguma maneira seguir com as nossas atividades de ensino seguir com as nossas práticas né educacionais é nas diferentes etapas do ensino e aí veja eu coloco aqui do ladinho as portarias que foram regendo sendo prorrogadas né prorrogadas né para que pudéssemos estar nesse modelo de ensino remoto emergencial esse é um modelo Ana que aqui no Brasil talvez para nós seja assim ai né tudo muito novo mas convém destacar que quando nós escutamos por exemplo é docentes que os norte-americanos estudiosos da área da área da área de educação e tecnologias eles comentam que por exemplo é muito usual é cidades regiões que foram atingidas por tragédias naturais um furacão passou por lá e destruiu toda a cidade é que nesse período de reconstrução se utilize esse ensino remoto emergencial então é para uma excepcionalidade sabe Ana isso não está mudando o PPC né o projeto pedagógico de curso é continua tudo igual é só para essa excepcionalidade e aí nós avançamos né com a experiência do ensino remoto para essa retomada do calendário acadêmico para essa retomada do calendário acadêmico então não não é uma nova modalidade então o ensino remoto ela acaba sendo uma estratégia para esse enfrentamento à pandemia né no âmbito da UFR o que que foi possível fazer Giovana Uau Ana quando eu olho assim para aquela para aquele recado né de que não poderíamos estar mais nos nossos espaços de trabalho nos nossos gabinetes nas nossas salas temáticas nos laboratórios e vejo né fazendo essa retrospectiva eu vejo que na UFR nós fomos desbravando e criando diferentes estratégias eu vou citar algumas aqui mas acho que uma delas foi então trazer para a nossa comunidade e disponibilizar a nossa comunidade nós já tínhamos né o mudo oficial da UFR mas nós avançamos e trouxemos o nosso campus online que é o UFR virtual e aí um uma plataforma digital para né as práticas de ensino Ana é pensado pedagogicamente né ele não tá ali feito de qualquer qualquer maneira você inclusive estando na equipe multidisciplinar participou dessa de todo esse movimento que foi feito ali na CPAD na época estávamos sob a coordenação da professora Josélia ali pensando essa plataforma então nós pudemos lançar a nossa UFR virtual criar esse espaço e também né ali pela agiti que nós tivemos então é esse espaço do Teams que também foi muito importante todas as ferramentas do 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 Office 365 para que nós também pudéssemos fazer esse enfrentamento de trabalho remoto porque era tanto o pedagógico quanto o administrativo né Ana então acho que a primeira grande estratégia de enfrentamento foi lançar então as nossas plataformas né depois é avançando nós olhando para essa situação sabendo que era uma excepcionalidade a gente enxergava necessidade então de oferecer uma formação aos nossos docentes dar aparatos para que eles pudessem seguir nessa nesse modelo de ensino nessa estratégia de ensino e aí eu trago o catálogo de saberes online que nós publicamos agora tá fresquinho fresquinho e que ele reúne todos os materiais que nós estamos produzindo no ano de dois mil e vinte então as coisas acontecendo e nós tentando ali de toda forma da esse apoio então os professores podem acessar esse catálogo ali nós temos tutoriais nós temos guias nós temos vários materiais reunidos que auxiliam para o ensino remoto e também para avançar para o ensino híbrido nós fizemos também um programa de vivências formativas Ana é hoje esse espaço ele também acontecia né já em 2020 com webs oficinas com as lives com os cursos né nós fizemos a oferta do curso curso educação híbrida e também é práticas docentes com recursos tecnológicos de acessibilidade então foi feito todo um movimento em parceria com o projeto né para que nós pudéssemos também dar esse apoio aos nossos docentes e aí nós temos ali a UFR aberta que é também a nossa plataforma e que conta ali com a com esse espaço para que os docentes enfim os interessados encontrem esse material virtual outras ações e estratégias desenvolvidas ali na CPEAD enfim na UFR foi criar a sala de assessoria pedagógica para os docentes uma sala dentro da UFR virtual é nós contamos ali com suporte ao usuário então a UFR virtual ela tem esse suporte se o docente tem alguma alguma dificuldade com alguma dificuldade com algum com alguma configuração com algum recurso e ele tiver alguma dúvida ele pode escrever para o nosso suporte e aí algo muito importante bacana que foi feito também no âmbito da UFR foi a minha biblioteca ali pelo o Cib né e que disponibiliza vários livros de forma digital para o apoio às nossas disciplinas então nós também avançamos é para esse para essa estratégia além disso para esse período especial com tudo e com todo esse aparato nós conseguimos avançar né para o período especial um período especial dois na UFR e isso também foi possível porque nós tivemos fizemos uma política ali pela praia de assistência aos estudantes então fizemos uma política ali pela praia de assistência aos estudantes então fizemos um movimento né de entregas de notebook e também de chips por meio de editais então eu acho que todo esse movimento nós conseguimos então travou de novo um pouquinho mas já voltou então tá então tá então todas essas estratégias né foi criando é é recursos e meios para que nós avançássemos aí é na UFR muito bom Giovana é e durante nas vivências a gente foi experimentando muitas coisas durante a pandemia né aqui nas lives mesmo das vivências formativas a gente escutou vários colegas relatando como é que foi esse repensado exercício docente principalmente repensar suas aulas por meio de tecnologias digitais de informação e comunicação inclusive pessoal lembrando falei no início né mas se vocês quiserem rever alguma dessas conversas que nós fizemos aqui nas vivências formativas tivemos aqui conversas sobre como é que foi a preparação de aulas como colocar isso em questionários como fazer isso na UFR em virtual em outros ambientes virtuais de aprendizagem também visitem a página da UFR aberta lá UFR aberta.ufpr.br em eventos tem todas as experiências que nós compartilhamos fruto né dos trabalhos dos professores no período especial 1 do período especial 2 e agora na retomada do caminho do calendário né na resolução 2221 CEP aqui da UFR se abriu a possibilidade para que as atividades de ensino ocorressem de dois modos ensino remoto e ensino híbrido o remoto Giovana a gente já entendeu que é uma estratégia temporária né mediada pelos recursos tecnológicos digitais e o ensino híbrido a gente tem uma definição do ensino híbrido sim Ana nessa nessa resolução é nós já já conseguimos aí trazer uma definição né do que é do que consideramos aqui na UFR quando falamos de ensino híbrido né e aí eu recupero aqui é a resolução 2221 está no artigo segundo também no parágrafo segundo considera-se como ensino híbrido a utilização combinada entre os momentos de aprendizagem online presencial por meio de metodologias que mesclem atividades realizadas em um ambiente virtual de aprendizagem via tecnologias digitais de informação e comunicação com outras presenciais é ou seja é ao longo né é do caminho da da aprendizagem pelo e pela estudante em um curso né ou em uma disciplina as modalidades online e presencial estão integradas no local físico da escola da universidade é o estudante conta com a supervisão de um docente né ou de um mediador pedagógico e lá no ambiente virtual de aprendizagem né esse estudante ele já tem um pouco mais é do controle do tempo do espaço do caminho do ritmo né da sua aprendizagem então é o ensino híbrido ele faz essa integração né não são dois momentos desconexos ou paralelos eles precisam estar integrados dentro de uma proposta de um percurso né formativo então no âmbito da UFPR nós já temos aí em resolução essa essa definição né de ensino híbrido e aí com isso eu acho que fica muito fácil de nós entendemos o que não é ensino híbrido né que é exatamente é não achar que só porque estou usando um recurso um curso ou uma ferramenta tecnológico eu já estou fazendo ensino híbrido na aula né ou então usar um ambiente virtual mas apenas como repositório né não tem ali é todo um processo de integração de diálogo inclusive com os momentos que ocorrerão de forma presencial é ou é usar né um laboratório ou uma sala de computadores com acesso à internet e falar assim ah tudo bem eles já estão lá conectados então disso aqui já ensino híbrido ou ainda fazer a transmissão de aula pura e simples né é para o estudante em casa eu essa coisa que nós até estamos no momento às vezes até tendo como definição de ensino híbrido né é um pouco corrente nas redes enfim algumas alguns canais mas então a gente já parte desse princípio eu acho que as coisas elas precisam estar integradas joia Giovana então é eu bem entendi não basta usar um recurso tecnológico para ser essa modalidade de ensino as modalidades elas precisam estar integradas na concepção do curso na próprio planejamento da disciplina e o estudante também dispôs de algum tipo de controle desse processo formativo né sendo assim tem modelos de ensino híbrido então a gente pode falar em diferentes modelos de ensino híbrido sim anos estudiosos da área eles eles trazem sim alguns modelos né é possíveis para o ensino híbrido né sempre lembrando que há possibilidade né de mescla entre eles é ou de uso mais recorrente de um modelo em detrimento de outro né mas aí para tratar Ana é desses modelos e enfim trazer aqui um pouquinho explorar um pouquinho esses tipos de modelo eu gostaria de compartilhar esse espaço de eu falo então com a Natália que é nossa servidora da UFR a Natália ela fez esteve na CPAD e por muito tempo desenvolveu trabalhos relacionados ao ensino híbrido né a Natália ela tem mestrado na área de educação e novas tecnologias então eu acho que ela pode aqui trazer e compartilhar conosco é desses modelos bem vinda Natália obrigada professora Giovanna obrigada professora Ana é sempre um prazer poder compartilhar e trocar né essas figurinhas com o público da UFR com os nossos vendedores com os nossos docentes técnicos que estão aqui assistindo a gente hoje e depois vão assistir de forma assíncrona né apesar de hoje estar no cargo de gestão né dentro da coordenadoria de políticas afirmativas é a gente diz que eu continuo sendo um pouco da CPAD né a gente continua essa parceria e essa linha formativa é uma das coisas que eu mais gosto na minha trajetória dentro da universidade eu tenho mais de 10 anos que eu trabalho na universidade fazendo especificamente a formação para o uso de tecnologias educacionais para o uso da educação à distância e da educação híbrida né que até 2016 talvez a gente não usasse exatamente esse termo com esse conceito né a gente usava fazendo a formação da resolução como como parte desse processo né essa implementação do cargo horário a distância dentro dos currículos presenciais mas não tinha clareza ainda desses modelos né que são modelos né não é fechado não é estanque são modelos a professora Lília nem gosta de usar a ideia de metodologia híbrida né ela é uma abordagem que permite em combinações com diferentes metodologias ativas e outras estratégias que a gente já usava como eu gosto muito do painel integrado e não tá dentro desse modelo não tá dentro dessas metodologias hoje nominadas como ativas mas é uma metodologia ativa tá dentro desses princípios né eu acho que o grande ponto desses modelos que eu vou mostrar agora é a personalização é a capacidade de personalizar para além desse ponto que a professora Giovanna tocou que é a conexão entre as modalidades né é a possibilidade de se personalizar de usar tudo que os estudantes fazem dentro desse ambiente virtual a meu favor para conhecer e personalizar experiências e sair da zona de conforto do eu ensino igual para todo mundo né reconhecer que existem diferentes estilos de aprendizagem e esses estilos de aprendizagem ao eles vão se combinar e a gente vai ter alguns estilos mais predominantes mas vai vai continuar desenvolvendo os outros vai continuar tendo necessidade de desenvolver os outros estilos então uma pessoa que é mais ativa mais pragmático ela também vai precisar desenvolver habilidades dos estilos teóricos e reflexivos né e isso vai ser possível se a gente lançar mão de diferentes estratégias de aprendizagem essa é a premissa para se usar essas abordagens esses modelos que eu vou mostrar né a gente tem modelos de rotação né o deixa eu mostrar antes né o livro do blended é um autor norte-americano o professor Clayton Christensen ele ele e o professor a professora reter steak tem um material também do professor norma valga o senhor norma valga já deu até formação para a gente aqui no Brasil ele estuda especificamente o ensino híbrido no ensino superior o horne ele estudou o ensino híbrido no k12 né na educação básica e a professora Lilian bassi que traz essa abordagem para o Brasil e aí a gente acaba conhecendo um pouco mais esses modelos do ensino híbrido eu vou mostrar a minha tela né eu vou compartilhar aqui a tela e aí eu vou mais fácil mostrar né é o os autores então eles mapearam quatro modelos e dentro desses modelos né eu tenho modelo rotacional modelo flex alacarte virtual enriquecido dentro desse modelo rotacional eu tenho ela ele se subdivide em quatro outros tipos de modelos de estratégias pedagógicas esses verdinhos que vocês estão vendo ali na tela o rotação por estação laboratório rotacional sala de aula invertida são estratégias que a gente dizia serem sustentados né sustentados na nossa prática pedagógica de aula presencial né e hoje nesse momento remoto ele acaba sendo um pouco mais estranho então a os autores têm indicado inclusive o uso né adoção para esse momento remoto então tentar utilizar algo né não necessariamente vai a gente vai poder chamar isso de híbrido porque a gente está no momento de exceção mas a gente consegue lançar mão de estratégias do modelo de rotação individual do modelo flex do modelo alacarte e do modelo virtual aprimorado que deixam de ser um pouco mais disruptivos como estava colocado até 2020 no começo do ano né e aí eu acho que eu explico a esses modelos né e se você pode explicar um pouco mais sobre os tipos que estão agrupados aí no modelo rotação ok então para poder vocês entenderem um pouco né esses três principais modelos sustentados eu vou tentar mostrar com as imagens que vai clarear um pouco a nossa explicação no modelo de rotação por estações ele é algo que a gente já fazia né a gente divide as salas em grupos e determina atividades diferentes para cada grupo esse é o modelo que eu mais uso nas oficinas de educação híbrida tanto agora no remoto quanto no presencial eu consigo lançar mão desse processo dessa estratégia é com algumas adaptações no remoto né mas no próprio quarta-feira com os professores da área da saúde a gente conseguiu usando as salas de apoio que hoje a gente tem no teens tem na plataforma da RNP do BBB do Big Blue Bottom a gente tem opções de dividir a sala em grupos e colocar atividades diferenciadas para cada grupo isso ajuda se eu pensar que eu tenho uma sala de 40 de 50 de 60 estudantes e eu gostaria de personalizar essa experiência e poder tocar em pontos que eu já diagnostiquei que são necessários eu conversar mais minuciosamente com cada grupo né então depois de fazer esse estudo do que que os meus estudantes já absorveram já entenderam de determinados assuntos eu monto essa estratégia didática um grupo vai estar utilizando um laboratório ou computadores na sala de aula ou ainda os próprios celulares para poder fazer atividades dentro da nossa UFR virtual ou na plataforma do teens ou seja né usando um ambiente virtual de aprendizagem que eu consiga coletar dados pode até ser um google formulário no modelo de teste né é que eu posso coletar dados e diagnosticar depois depois dessa aula eu pego esses dados coleto e analiso e vejo que eu preciso ainda melhorar e abordar uma próxima aula na estação mediada pelo professor o professor vai fazer uma conversa dialógica ou vai propor uma atividade ali mas mediada por ele também baseado nesses nesse diagnóstico que foi feito já anteriormente do que precisa ser abordado e uma outra estação vai trabalhar com atividades colaborativas a grande chave aqui é a possibilidade de trabalhar com uma estação online a outra estação é vai trabalhar de forma colaborativa mas essas duas estações não vão ter a mediação do professor elas precisam ser autodirigidas e podem até ter o monitor da disciplina né o nosso monitor digital é apoiando e compilando as dúvidas e ajudando ali dando um suporte mas o professor vai estar vai estar dentro de uma estação específica esse é o modelo mais conhecido e que a gente acaba usando mais junto dele também a gente tem a proposta de sala de aula invertida que precisa ter é um outro modelo é apoiando né uma metodologia ativa uma outra estratégia didática que vai dar suporte para a segunda parte do modelo na primeira parte do modelo primeira parte da atividade é o a proposta de passar uma atividade anterior foram os estudantes fazerem baseado no conhecimento de um vídeo de um texto de material anterior a aula o que era o que era comum se fazer na sala de aula é agora acontece antes da aula então o o a gente usa bastante no na teoria nas teorias da aprendizagem a taxonomia de bloom para pensar no no processo de como estudante aprende e aí nesse nesse pirâmide eu tenho como objetivos cognitivos inferiores o conhecer e o entender e esse conhecer e entender numa prática de aula tradicional ele acaba acontecendo na sala de aula e o para casa né o dever de casa ele acaba acontecendo posterior à aula e no dever de casa que os alunos acabam fazendo a reflexão aplicação a análise e a criação de de algum protótipo né baseado naquele entendimento naquele conhecimento que foi esplanado em sala de aula nessa lógica da sala de aula invertida isso se inverte por isso que chama invertida o conhecer entender acontece antes da sala de aula física né presencial então conhecer entender vai se dar por meio de vídeo de texto de estudo mas nada nada disso faz sentido se eu não tiver um instrumento de avaliação para entender não avaliação para dar ponto da nota mas para poder entender o quanto que esse estudante está conseguindo compreender desse conteúdo e com base nessa nessa avaliação que aconteceu antes da minha sala de aula é presencial eu vou remodelar minha aula e vou trazer uma estratégia que vai complementar esse aprendizado e vou trabalhar aí com os objetivos cognitivos superiores a reflexão análise aplicação e a criação tá então essa é a lógica da sala de aula invertida por isso que eu falo que eu preciso de uma metodologia ativa para poder lançar mão na minha sala de aula presencial e aí dentro da sala de aula presencial geralmente eu uso o peer instruction que é uma metodologia ativa mas poderia utilizar outras outras metodologias é dentro dessa estratégia por isso que não é uma metodologia né ela é uma abordagem a ideia que eu possa é mexer com essa aula né colocar o meu jeitinho de trabalhar e usar a estratégia que mais confortável para mim enquanto professor e aí o terceiro modelo sustentado que é o modelo de laboratório rotacional que a ideia de eu ter um laboratório né de informática pode até ser um laboratório de química de física desde que eu tenho no segundo momento um 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 lugar né que os alunos estejam conectados e fazendo atividades no ambiente virtual então eu vou ter um laboratório para os alunos fazendo atividades autodirigidas então eu vou dividir a turma geralmente eu divido a turma em dois grupos metade da turma vai para o laboratório metade da turma fica comigo no numa atividade mais dinâmica mas eu posso fazer inclusive uma aula expositiva malo dialogada ou mal utilizando alguma metodologia ativa depois eu troco tá esses são os três modelos sustentados e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre outros modelos que a gente pode vir a usar também seus modelos mais disruptivos fica à vontade natália pode continuar porque eu tô vendo que o pessoal tá querendo saber mais sobre esses modelos que acho que essa foi eu como docente acho que essa foi uma das coisas que a gente se perguntou muito durante primeiro o ensino remoto fala meu Deus se eu for sobre a câmera aqui e conversar duas horas com os alunos ou mais né como é que isso vai funcionar então acho que você pode também falar um pouquinho sobre esses outros modelos para gente a obrigada é realmente assim eu fico muito desafiada quando me pedem para fazer uma palestra porque eu não consigo fazer mais uma palestra de duas horas porque eu tendo esse conhecimento tendo essa premissa dos estilos de aprendizagem entendendo que os estudantes não vão aprender simplesmente pela minha explanação e aquilo que eu falo que eu explano por mais que eu seja didática gente os alunos não vão absorver tudo que eu tô falando porque aquilo que eu tô falando faz muito sentido para mim que estudei isso durante anos e que para mim agora eu tô tentando traduzir para vocês de uma forma muito rápida mas eu sei que vocês não vão conseguir absorver como esponjinhas né nessa estratégia bancária né Deus chegar aqui vomitar um monte de conhecimento vocês não vão conseguir absorver isso por isso que a gente vai fazer numa segunda fase agora a gente começou a fazer nossa oferta piloto agora com a área da saúde a gente vai continuar essas ofertas das oficinas nos setores de forma personalizada de acordo com a necessidade de cada setor para poder explorar e experienciar esses modelos né e aí as pessoas vão ter oportunidade de vivenciar o modelo de rotação por estações por isso que a vivência formativa né não é só um uma live formativa né é para além disso a ideia de a gente poder vivenciar e as coisas irem fazendo sentido a rotação individual ela mexe um pouco com nossa zona de conforto Ana ela ela acha porque assim se eu tenho conhecimento que nem todos aprendem do mesmo jeito é eu vou colocar algumas propostas de estação e os alunos vão os estudantes vão poder passar pelas estações ou não então vai ter determinado os outros alunos vão precisar ficar um pouco mais de tempo com o professor enquanto outros estudantes passam pelas outras estações vão ter atividades diferenciadas em cada estação eu vou projetar essas estações na minha sala de aula pode ser uma sala de aula que tenha lá 100 alunos como o caso ali da medicina da odonto da exatas da tecnologia que eu sei que tem salas muito grandes eu posso dispersar ali a turma em vários ambientes inclusive posso usar a biblioteca posso usar outros espaços dentro do meu campus é e as atividades que os alunos vão fazendo ali eu vou coletando esses dados por meio da plataforma virtual né então sempre eu vou ter essa integração da plataforma virtual e vou utilizar a mão do learning analytics para que isso tudo faça sentido e eu possa ir controlando ter algum alguma ideia de controle né a gente nunca vai conseguir controlar tudo mas algum controle para poder entender o que os meus alunos estão fazendo então eu vou montar várias atividades algumas delas vão ter esse elemento digital é e eu vou estar numa estação específica como a rotação por estações a diferença entre ela é que agora os alunos vão ter um plano personalizado de ensino e vão passar pelas estações que precisam passar não por todas tá eles não precisam mais rodar juntos em grupo como era na rotação por estações aí para além desse modelo né eu tenho outros três modelos que não são mais modelos rotacionais mas são modelos é mais disruptivos o modelo flex parece muito bom rotacional mas ele acontece dentro da sala de aula ou do ambiente do campus né do ambiente físico do campus é e do mesmo jeito que eu tenho o modelo rotacional eu tenho várias atividades mas o a espinha dorsal dele é o uso do ambiente virtual virtual eles vão fazer as vídeo vão assistir as vídeo aulas na sala de aula vão fazer as atividades na sala de aula e à medida que eu precisar intervir eu vou eu vou montando as atividades em pequenos grupos ou atividades individuais e aí eu vou chamando os grupos e vou intervindo mas eu só vou intervir a medida que eu for fazer na sala análise da aprendizagem a partir das atividades coletadas ao ambiente virtual é para alguns vai fazer vai fazer muito sentido né ah mas como assim os meus alunos vão vir para a universidade para estudar online é essa ideia tá por que ele é disruptivo porque ele mexe com toda nossa noção de escola né eu não vou mais ficar ali duas três horas dando uma aula a aula vai ser feita nesse ambiente virtual e a medida que eu for precisando intervir eu vou intervindo e vou chamando os grupos em pequenas atividades e aí eu tenho também a opção de ter os monitores digitais dentro desse ambiente né os monitores da disciplina eu digo né e aí vou usar toda a estrutura do campus eu tenho também a ideia de usar o modelo virtual enriquecido esse aqui é o mais para mim é o mais confortável né porque são os nossos cursos à distância os nossos cursos que eram à distância que a gente acabou transformando parte deles em parte presencial parte à distância de forma conectada integrado onde eu consigo ampliar a minha sala de aula virtual ou ter no plus do a distância é o contrário ali dos 20% dos 40% né que eu amplio a sala de aula presencial levando para a distância aqui não aqui eu trago da distância para presencial e o presencial acaba sendo um plus que é o nosso curso de educação híbrida no educação híbrida eu tenho curso de 41 horas quatro horas são é presencial para vivenciar os modelos e a gente poder explorar ali em atividades colaborativas né então esse é o modelo virtual enriquecido que não é nada complicado ser feito desde que eu tenho planejamento e intencionalidade pedagógica precisa estar muito bem planejado desde o início aliás todos eles precisam de bastante planejamento e o último é o modelo alacarte que é um modelo muito usado na Europa é que a ideia do professor assumir uma posição de curadoria educacional ele seleciona cursos massivos online abertos faz um alacarte né faz o nosso cardápio e passa para os estudantes e falou olha estudantes se vocês fizerem esse curso esse curso esse curso ou esse curso eu vou validar cinco horas na minha disciplina por exemplo né vai valer como se fosse créditos e esse modelo é o modelo mais utilizado na Europa é na União Europeia é que essa validação dos cursos é massivos online abertos que são feitos sob toda o referencial de qualidade dos objetos educacionais abertos e dos cursos massivos online abertos esses são os modelos que foram mapeados por esse livrinho aqui que eu indico depois a leitura e o blended e tem também o livro da professora Lilian Bassi que é o livro verdinho que é bem interessante e outra indicação de leitura esse aqui que é o da sala de aula invertida para quem quiser saber mais porque sala de aula investida não é só eu colocar o texto no xerox né agora eles vão ler o texto no xerox e depois vão vir e vão continuar tendo a aula expositiva e depois se der tempo até conta alguns casos sobre isso é lembrando obrigada Natália olha compreender esses modelos de ensino híbrido realmente acho que auxilia todos nós nesse momento em que institucionalmente a gente pode conduzir as atividades de ensino em muito desses modelos né é e aproveito pessoal para dizer quem tá assistindo a live agora em tempo real se tiver dúvidas perguntas para Natália e também para professora Giovanna quem eu chamo de volta na tela aqui né podem colocar aqui no nosso chat que elas vão responder no final então Natália muito obrigada pela sua explanação enriquecedor a sua explanação muito obrigada obrigada eu e eu aproveito então para voltar com você Giovanna pensando é em todos esses modelos nessa discussão do ensino híbrido que a Natália fez agora como é que esse ensino híbrido vai se dar na UFR nesse cenário de distanciamento social como é que vai acontecer você tá com o microfone fechado querida agora eu quase fiz igual é que a gente sabe quarta-feira eu mediei uma live e eu fiz toda a introdução da live com o microfone fechado aí depois alguém me avisou Ana você tá com o microfone fechado hoje também acontece nessa dinâmica né de abre microfone fecha microfone enfim mas com base na resolução né Ana pensando aí na tua pergunta na resolução 22 21 e na resolução 34 21 né que altera aí é um dos parágrafos da 22 21 é o ensino híbrido na UFR ele entra para as atividades práticas emergenciais né então principalmente aquelas aquelas disciplinas que tem um caráter e a necessidade da prática né da do laboratório da atividade de campo então a estratégia para que essas disciplinas não fiquem represadas para que é seja possível né seguir na periodização curricular né para que a gente é não tem aí esse esse represamento né vem então a estratégia de usar e valer-se do ensino híbrido com todos né esses modelos e essas possibilidades para que essas disciplinas possam ser ofertadas agora nessa retomada de calendário que fizemos e teremos aí agora a sequência para o próximo semestre né então é sempre importante lembrar né Ana do porquê disso nós ainda estamos em pandemia é por uma segurança a vida essas ofertas elas precisam seguir um protocolo de biossegurança do setor né de onde é o curso é ofertado para que assim não se perca né e essa é a preocupação dessa segurança a vida porque estamos ainda no tempo de excepcionalidade ainda é em tempo de pandemia então no cenário né na nessa nesse momento da UFPR é o ensino híbrido ele entra para auxiliar é nessas atividades práticas emergenciais Giovana e falando em ensino híbrido né a gente viu agora aqui a explanação da Natália ficou muito claro de que que se conta com dois espaços né o espaço atual e o espaço físico no ensino remoto a gente trabalha só no espaço virtual né como é que a gente vai poder organizar o ambiente virtual de aprendizagem valendo nos dessas estratégias que a gente conversou aqui hoje muito bom Ana é sim eu acho que tudo parte de um planejamento da disciplina como a própria Natália comentou né tanto ensino híbrido como ensino remoto o ensino presencial né na nossa prática pedagógica o planejamento é ali o primeiro ponto né então eu acho que eu primeiro preciso olhar para essa disciplina e fazer um desenho dessa disciplina e como eu vou fazê-lo a partir do meu objetivo de aprendizagem então com essa disciplina eu tenho objetivos né a serem aí desenvolvidos alcançados então é eu olho para essa minha disciplina para o conteúdo programático dessa disciplina vejo os objetivos estabelecidos e aí eu vou fazer esse desenho de percurso da aprendizagem e aí eu posso me falar de algumas estratégias e é sempre importante nesse desenho do percurso eu não me esquecer dos critérios de avaliação Ana deixando muito claro ao estudante a estudante quais são os critérios né nesse meu percurso que eu vou considerar nesse processo avaliativo e aí como a Natália também ressaltou a gente não compreende aqui o termo avaliação como como aquele instrumento como a prova né como algo pontual que pretende quantificar o rendimento desse aluno mas é todo um processo é todo um acompanhamento desse percurso é formativo né então nesse nesse caminhar os critérios para o estudante tem que tá muito claro então eu vou olhar de quais recursos eu que eu disponho eu vou usar UFR virtual então ok na UFR virtual dispõe de quais recursos e aqui eu tô pensando no ensino remoto é qual vai ser a sequência didática criada nessa sala como que eu vou organizar essa sala né e por fim é quais são os critérios de avaliação para esse percurso e também para aquelas atividades específicas de modo que fique muito claro para o estudante naquilo que ele está sendo acompanhado nesse percurso né então é eu olho para os recursos que eu disponho e aqui a gente traz um pouquinho né do do que a UFR virtual ela dispõe hoje é estou comentando aqui da UFR virtual porque é o que eu acho que ali na CPAD nós cuidamos né a plataforma que nós cuidamos mas sabemos que muitos docentes é utilizam e optam pelo Teams não é um problema desde que você também olhe para os recursos que estão ali e que isso esteja dentro do seu planejamento né então veja não na UFR virtual nós temos ali os outros recursos de atividades né para inserção dos materiais então eu olho para esse recurso e aí eu vou para esses recursos e aí eu vou planejar é esse meu percurso veja algumas ideias Ana no próximo slide eu comento se eu uso a UFR virtual eu estabeleço o critério né desse meu percurso eu posso fazer fazer diferentes movimentos então eu posso iniciar disponibilizando ali uma introdução ao conteúdo é partir de um vídeo a partir de um podcast na sequência eu posso convidar esse aluno a fazer uma pesquisa para que ele conheça grupos de pesquisas que tratem daquele tema artigos científicos é que abordem aquele tema e com isso meu aluno ele vai se movimentando em outros espaços também é e construindo muito esse conhecimento posso propor ali na minha plataforma para essa unidade talvez um pouco mais teórica né baseada nessa baseada nessa pesquisa um livro colaborativo ou um glossário em que todos vão lá e coletam expõe a sua a sua pesquisa veja quando terminar esse módulo na disciplina já tem um um acervo né disponível dessa pesquisa e eu posso enfim propor um encontro síncrono novamente para uma discussão para debater esse esse conhecimento construído durante esse percurso que não é feito totalmente ali é junto né é do professor mas mediado pelo professor então eu acho que essa é um exemplo de como nós podemos criar isso é esses percursos na UFR virtual além disso pensando aí em algumas estratégias como a Natália também comentou que no ensino híbrido também é possível de usar nós temos ali o estudo de casa eu posso partir de um de um dado real e a partir disso fazer toda uma uma discussão é com participação no fórum desses meus alunos eu posso aí trabalhar a partir de uma situação problema então parte de um problema e esses alunos precisam pensar estratégias de solução para esse problema eu posso trabalhar por projetos dividindo meus meus estudantes em grupos e propor projetos distintos depois fazer um encontro síncrono uma exposição eu posso propor seminários posso usar o questionário também nós tivemos lives ótimas contando e compartilhando as experiências né do uso da do recurso questionário como isso tem sido produtivo inclusive para romper com essa ideia né com essa essa preocupação da cola do compartilhar a resposta então tem sido muito enriquecedor esse pensar sobre os recursos a partir dessa personalização da minha turma dos meus objetivos de aprendizagem do conteúdo programático daquela disciplina né E aí sempre eu sempre vou dizer que é muito importante nesse processo processo esse diálogo próximo ao estudante expondo esses critérios de avaliação eu acho que eu trouxe também um modelinho né de sala olha só então aqui eu posso criar esse essa organização da minha sala de aula virtual e aí eu reforço que eu posso criar também rótulos e um espaço de orientação específica que eu tenho para aquele modo então aí no meu caso eu fiz um podcast que eu é compartilho com os meus estudantes é o percurso daquele módulo vou dialogando com eles ainda que é em outro tempo em outro espaço eles vão ter essa audição mas eu estou em diálogo eu estou em interação com eles de alguma maneira acompanhando esse processo formativo e disponibilizando ali a rubrica de aprendizagem é a rubrica de avaliação perdão que auxilia muito depois também é no processo de avaliação dessa tarefa enfim até para dar um feedback como é importante o feedback né você escrever uma mensagem para o seu seu aluno comentando o trabalho que ele postou ali na sala de aula e aí eu retomo também uma consideração da Natália né como tudo fica registrado nesse ambiente virtual né Ana como nós docentes podemos acompanhar a partir dos blogs os acessos as tentativas desse estudante então no ambiente virtual de aprendizagem como docente eu também tenho esse amparo de fazer essa essa leitura importante que a Natália ressaltou a partir desse acompanhamento então eu vejo o engajamento dos meus estudantes opa ainda não estão acessando ali aquele aquela atividade então eu posso ir lá colocar um recadinho no aviso eu posso criar um podcast para eles eu posso fazer enfim eu posso de alguma maneira tentar engajar esse aluno nesse processo nesse percurso formativo aqui é uma página né dali da do recurso administrativo de uma sala de aula onde nós podemos gerar diferentes relatórios então é temos aí é duas duas estratégias né é o ensino ensino remoto como seguimos e o ensino híbrido né e acho que vamos e seguimos nesse movimento aqui tá bem bonito olha é uma coisa que a gente não colocou aqui durante a live ainda foi a nossa palavra chave para certificação então quem for pedir a certificação para essa live a chave é ensino híbrido então vocês podem entrar lá em um fpr aberta ponto fpr.br em eventos vivências formativas para educação híbrida 2021 lá na live de hoje na o terceiro rótulo é certificação vocês vão preencher um formulário e vai pedir essa palavra chave que é ensino híbrido é sobre isso que nós estamos conversando aqui hoje né é muito interessante Giovanna a gente é perceber né acho que no primeiro momento todos ficamos muito assustados né com as possibilidades e não possibilidades do ensino remoto mas acho que agora nós já estamos nos acostumando em como fazer né e acho que o grande é papel da universidade da CPIAD da Prograde Especial foi nos fornecer esse material a nós docentes para que a gente pudesse começar a pensar nessas novas formas de ensino a gente tá encaminhando para o final pessoal e agora a gente vai começar a responder as perguntas eu não sei se a Nath parece que ela não tá de volta ainda aqui na minha tela assim que ela voltar eu coloco ela na tela ah ela aqui Oi Natália e aí a gente tem algumas perguntas aqui pessoal vou colocar na tela e vocês fiquem à vontade para responder tá bom é da Ana Jung Blut que é nossa companheira é do lado da CPIAD ela tá perguntando realizar avaliações diagnósticas processuais e adaptar o ensino conforme tais resultados serão formas então de personalizar o ensino eu posso responder essa é exatamente esse sentido né a Giovana acrescentou ali a questão do papel da avaliação né e aí a avaliação a gente tem uma avaliação de vários em vários momentos né a gente tem essa avaliação diagnóstica que avaliação no início do processo para conhecer o perfil dos meus estudantes poderia até fazer um teste ali é muito comum agora a gente usar o teste dos estilos de aprendizagem para saber os níveis predominantes de estilo e até para poder diagnosticar o que que eu posso o que que eu preciso desenvolver mais né nesses estudantes é depois eu posso ter essa avaliação formativa de percurso durante o percurso que vai me dando indicativos para poder ir melhorando a minha prática didática e atingindo os objetivos que eu planejei para minha disciplina para o meu conteúdo né e aí eu posso ir mudando né o caminho ao longo desse percurso a partir dessa avaliação se eu deixo a avaliação para fazer só no final e essa avaliação tem caráter punitivo eu não consigo fazer tudo isso que a gente falou até agora nessa live né a minha avaliação ela vai estar baseada numa concepção pedagógica mais tradicional na qual eu acredito que o professor é que sabe estudante é aquele que absorve conhecimento né não vou nem falar que aprende porque aprendizado para mim tem outro outro sentido então que absorve esse conhecimento é outra prática então a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é em que que eu acredito enquanto professor o que que é educação para mim e aí eu vou ter essa seguir essa significação do que que é essa avaliação diagnóstica que que essa avaliação processual que que essa avaliação formativa como disse cipriano luquesi não se quiserem saber mais sobre avaliação acho que indico o material do cipriano luquesi e aí ana você pergunta essas avaliações então são formas de personalizar o ensino com certeza porque a medida que eu sei a necessidade do meu público eu consigo direcionar exatamente aquilo que o público precisa né e aí eu não vou mais nivelar por baixo e dar o mesmo ensino do mesmo jeito para todo mundo como se todo mundo fosse é igual né porque a gente não é igual em vários aspectos né aí eu posso até trazer os aspectos da inclusão é trazer aí a necessidade de uma criança que é ter dh como meu filhotinho é e eu tô passando altos perrengues na escola com ele porque realmente existe é precisa ter esse olhar diferenciado para cada criança cada um de nós tem uma necessidade de diferença e quando eu conheço isso eu consigo personalizar joia tem uma pergunta também do ébio luiz ribeiro machado essa pergunta que não quer calar viu como fazer os alunos lerem o material previamente na sala de aula invertida eu pararia tá perguntando mei como fazer os alunos lerem o material eu posso depois eu gostaria muito escutar geovana eu gostaria muito escutar geovana também para responder essa pergunta porque essa pergunta do milhão de dólares né é eu queria muito contar um caso que eu que eu que eu vivenciei né na minha dissertação de mestrado no momento que eu tava pesquisando educação híbrida né eu falava que eu queria fazer mestrado até eu ter um tema de paixão e aí encontrei na educação híbrida aquilo que eu realmente queria pesquisar e aí eu falei ah então vou fazer uma observação minha pesquisa ela é imensa né ela é uma pesquisa para a vida mas um dos pontos que eu fiz foi observar duas salas de aula e a uma sala de aula aqui na federal de um curso que é pioneiro na implementação dos 20% dentro da graduação dos 20% à distância e outra foi uma instituição privada que já dizia que fazia educação híbrida que utilizava sala de aula invertida as metodologias ativas e aí eu falei ah que legal né vou poder vivenciar esse momento cheguei na sala de aula sentei me preparei analisei o ambiente virtual deles antes eles tinham todas as aulas gravadas usando powerpoint no estúdio né com material didático na plataforma avaliações formativas a princípio né durante o período do da disciplina então o que que eu imaginei os alunos vão estudar material antes vai chegar na sala de aula o professor vai avançar o conhecimento como a gente falou aqui a prática da sala de aula invertida e ao chegar na sala o professor começava a dar aula e acontecesse várias aulas e ele dava aula novamente com o mesmo slide que ele usou na gravação da videoaula eu ficava empucada tô assim gente porque que o professor tá dando aula de novo sendo que já tem a videoaula perguntei professor por que que você faz isso porque os alunos não lêem eles não estudaram meu material antes então como eu preciso fundamental conhecimento né precisa da base para a gente poder fazer alguma coisa para além dos objetivos inferiores eu preciso dar a aula novamente aí eu fui lá nos alunos falei aluno vem cá por que que vocês não estão estudando material antes a Natália é que eu tô muito cansado durante a semana muito puxado trabalho muito só tem o final de semana e aí quando eu chego na sala professor vai dar a mesma aula de novo porque que eu vou ver o vídeo aula dele né ele vai fazer de novo então meu papel é esse é vir para a escola sentar na cadeira escutar o professor falar que é isso então assim eu acho que a gente precisa ter uma ressignificação do que que eu 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 desejo enquanto educador é em que eu acredito essas bases teóricas né da educação em saber o que é tomar decisões né e que tipo de estudante eu preciso eu gostaria de desenvolver e os estudantes também precisam assumir esse papel de protagonismo eles precisam pensar que tipo de estudante eu quero ser né eu quero ser estudante ou eu quero ser um aluno que tem uma grande diferença conceitual entre esses dois termos né o estudante é aquele protagonista que tá baseado que a gente baseia em todo então a gente faz até a gente coloca esse estudante como base do centro do processo digamos assim eu não concordo muito com isso mas como centro do processo e aí realmente a coisa vai fluir agora se esse estudante não tomar essa posição esse protagonista não assumir o seu momento de estudo aí todo nosso planejamento ele vai ter que ser remodelado existem saídas né é que a gente pode ter ali o plano A o plano B o plano C para não ter que fazer novamente igual o professor fez mas é tem sido um grande desafio e é muito recorrente essa prática como que a gente faz as estudantes lerem realmente né é a pergunta do milhão exatamente porque tem coisas que é eu acho que o processo de ensino aprendizagem ele é nessa parceria é você e seus alunos uma porcentagem é você a outra porcentagem precisa do outro nesse processo então é essa tentativa de engajamento desse aluno então professor é eu eu realmente começo com uma sensibilização na minha turma então lá na minha ambientação quando eu vou fazer ali o guia da disciplina quando eu vou é aquele primeiro encontro síncrona síncrono acolher meus estudantes eu comento sobre isso eu comento também é sobre esse perfil de estudante né e falo dessa importância você vai falar para mim tá professora só isso não resolve ok não não resolve algo interessante que às vezes e estratégias que podemos usar roteiro para essa leitura é participação em fórum né com algumas provocações ali em fórum para que esses alunos comentem isso ainda antes do teu encontro síncrono é para uma discussão ou um avanço ou para a prática né da atividade é ali junto né com com você então eu acho que a sensibilização criar roteiros e mostrando que é uma mudança de posicionamento e de cultura isso também é formativo isso também faz parte desse planejamento daquele percurso de aprendizagem né então eu acho que é um momento rico na verdade eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa chave porque como a natália disse a gente fala muito de colocar o aluno nesse centro mas é trazê-lo aqui para que ele entenda que a a responsabilidade da construção do conhecimento também é dele e que nós vamos fazendo a mediação né dessa construção então eu eu usaria sensibilização eu usaria estratégias como é a o fórum ou de repente criar ali um carro é prévio fazendo algumas perguntas sobre o texto enfim eu tentaria eu tento criar algumas estratégias vou compartilhar uma situação que eu vivi é fiz e chegou na sala os alunos ali eu sempre deixo muito a vontade para dizer se leu se não leu se avançou não e aí não não tínhamos a leitura do texto né e tudo bem ok entendo o acolho que vocês não conseguiram para esse encontro então remarquei e fiquei à disposição para que eles assim que fizessem a leitura me buscassem para esse encontro para essa discussão e naquele encontro continuei no tema da disciplina continuei na conversa com eles avancei outros textos mas eu não reproduzi né que foi isso que a Natália tava comentando eu não reproduzi e expliquei para eles porque eu não ia reproduzir dizendo olha não faz sentido se nós não avançamos aqui não tem como eu propor a atividade não tem como a gente avançar então tudo bem estamos em pandemia com dificuldades todos mas então nós vamos fazer esse reagendamento e não reagendei eu a data eu disse entre vocês assim que vocês finalizarem isso estou à disposição crie um novo horário na agenda e vou conversar com vocês então eu acho que a gente vai colocando essa esse novo posicionamento e não precisa ser nada né embatido mas sim convidando o aluno para essa tomada de decisão né nesse processo é formativo então são algumas estratégias agora solucionar é uma mudança cultural exatamente bom pessoal a gente não tem mais perguntas aqui mas temos elogios temos participantes até de outro estado a líbia cristina de poconé mato grosso participando aqui conosco ebio fazendo um elogio a natália a professora flávia despalhoque diretora do sept também participando aqui conosco obrigada flávia e aí ela tem uma pergunta os alunos reagendaram já acaba a história não ainda não reagendaram e tudo bem faz parte do processo para mim é uma decisão deles enquanto estudantes nesse processo então eu continuei e estou e sigo à disposição mas acho que é passar essa responsabilidade a eles né isso aí protagonismo no estudante como a Ana diz que o elogio aqui do Fábio Messa nosso muito obrigado Fábio e a gente pode desistir deles né e nem de nós mesmos nem desse processo do que a gente acredita né acho que é importante a gente resistir não eles não reagendaram mas isso eu preciso compartilhar veio a proposição de criar um show do milhão com os temas com perguntas dos temas discutidos eu trabalho com literatura a gente está falando de literatura latino-americana e isso para mim foi fantástico que talvez para esses estudantes não era necessidade daquele encontro para discutir aquilo mas agora a proposição a partir deles professores informação que isso também é trabalhado na disciplina de propor a criação de aí uma estratégia né e eu vou dizer que não para eles claro que não já me apontei lá para fazer as perguntas para o show do milhão deles muito bom então o elvo é que sempre participa da nossa site tem uma pergunta ministrar ensino híbrido exige uma dedicação superior do docente em relação a métodos conservadores como harmonizar essa equação já que a exigência para a pesquisa é importante não só uma pesquisa faz atenção também né professor não sei se a giovanna quer começar respondendo posso posso começar e são desafios né eu acho que nós estamos em tempos em que todo esse processo de aprendizagem é foi muito acelerado e o elvo é um grande interlocutor ali é nasce peade agradeço ele também tá sempre presente nos cursos e com esse diálogo aberto né para que pensemos essa nossa nova realidade né eu acho que a gente precisa ir se apropriando eu sempre digo que o professor ele não precisa dominar tudo a gente traz modelos a gente traz tecnologias educacionais possíveis mas professor ele não precisa dominar tudo eu acho que que ele precisa selecionar dentro desse rol de recursos e fazendo esses testes como a natália colocou e se aprimorando e pouco a pouco incorporando outros recursos então eu acho que a cada reoferta da tua disciplina a cada avanço nesse pensar você também vai remodelando a tua disciplina você vai remodelando o teu curso então claro exige exige nós vimos a colega dizendo o quanto exigiu dela montar um questionário para uma avaliação mas eu acho que nós temos tantos benefícios que é pode inclusive toda essa experiência reverberar na nossa pesquisa reverberar naquilo que também pesquisamos naquilo que fazemos e propomos como projeto de extensão então eu acho que a gente pode tentar criar essa balança né enfim tendo a oportunidade de repensar essas práticas né então é sempre um desafio porque temos administração temos gestão temos pesquisa temos extensão temos ensino então realmente é ser docente é múltiplo né então eu acho que tentar esse balanço pouco a pouco inclusive incorporar nas nossas pesquisas coisas essa essa experiência acho que é uma possibilidade Natália quer comentar eu acho que a na educação à distância a gente sempre traz a no design institucional a gente sempre traz a um diagrama que tem o TEPAC né que é o conhecimento tecnológico conhecimento pedagógico conhecimento de conteúdo a gente quanto pesquisador e os professores da universidade né a gente às vezes não escolheu ser docente a gente às vezes fez uma tem uma profissão de pesquisador e acaba entrando na docência quando a gente passa no concurso vem para a universidade e esse conhecimento pedagógico ele vai sendo adquirido ninguém ninguém sabe tudo né a gente vai aprendendo ao longo da vida que bom que é assim e aí numa educação mais freiriana a gente precisa aceitar que a gente não sabe tudo que a gente vai se fazendo vai se formando a partir dessas trocas coletivas né da troca com o outro eu vou eu sou fruto desse coletivo eu sou fruto desse dessa experiência que eu que eu vou vivenciando e vou acumulando e vou trocando e vou melhorando vou me avaliando então existe existe dedicação muita sempre né para ser docente não só para ministrar ensino híbrido para ser docente gente a gente precisa ter muita dedicação tanto a pesquisa extensão ao ensino e as práticas pedagógicas eu vou precisar entender além do conteúdo eu vou precisar entender um pouco desse conhecimento pedagógico que é um pouco do que a gente tá tentando trazer aqui nessa Live e nas outras outras atividades que a gente tem feito na CPAD na Prograde enquanto atividades formativas mas eu também vou precisar de lançar mão de alguns conhecimentos tecnológicos e aí não tecnologia só como tecnologia como recurso digital mas tecnologia como processo como simbólico como linguagem né essa tecnologia maior então esse conjunto né desses conhecimentos eles vão me dar um pouco mais de segurança para experimentar para experienciar certas atividades talvez eu vou fazer a sala de aula invertida vai dar errado vai dar vontade de desistir não existe não faz igual a Giovana fez desafio os alunos devolve isso para eles faz de novo vai testando né a minha primeira atividade a marina e Ana lembram disso minha primeira atividade que eu fiz usando o ensino híbrido ao modelo de rotação numa oficina da CPAD eu saí da aula e putz deu tudo errado né meu planejamento não deu nada certo então as meninas nossa mas foi diferente foi uma tentativa né na próxima vai melhorar e foi melhorando né e é um processo é um processo e e eu vou eu compartilho aqui como docente eu sou bacharel né sou jornalista eu acho que compartilho com uma porcentagem grande de docentes da universidade que são bacharets são bacharets não são licenciados não tiveram acho que na penúltima live que nós tivemos teve um professor que justamente disse isso fala olha eu não aprendi nem na graduação nem na como é que eu preparo uma avaliação né porque principalmente quem não teve a experiência das licenciaturas né é acaba que cai nesse mundo do ensino superior aqui meio né é isso que a Natália disse tentando experimentar e muitas vezes reproduzindo o ensino que nós tivemos né na nossa na nossa pós-graduação mas é vou dar um empolgamento enquanto docente assim no início quando comecei da aula já faz 15 anos né é eu demorava uma semana ou mais para preparar uma aula presencial quando comecei da aula com o tempo você vai ter no domínio do conteúdo das metodologias da sala de aula do tipo de coisa o meu tempo de preparação de aula também foi diminuindo um pouco mais e foi sobrando tempo para minhas outras atividades quando começou ensino remoto tem vários meus colegas aqui compartilham conosco eu acho que a principal dificuldade era a tal da gravação da aula porque não era só tecnologia a gente errava a gente errava aí você assistir falar tá horrível que esse cenário tá ruim esse áudio tá péssimo essa roupa não serviu eu gaguejei vou gravar tudo de novo ou você gravava ficou ótimo na hora que você olhou não gravou então no início a gente também teve uma estranheza com relação às tecnologias a nossa presença em tela né esse tempo também foi diminuindo com né hoje já grava de primeiro no início não era assim né hoje eu já percebo quando não tá gravando eu já acostumei olhar onde a luzinha tá acesa ou não né então isso também acho que é uma adequação ao novo tipo de ensino as nossas novas tecnologias e a gente vai otimizando tempo apresenta aprendendo um pouco mais com esse tipo de ensino né a gente tem mais uma pergunta aqui do Felipe França o ensino híbrido também poderá ser usado como estratégia para diminuir a evasão de existência dos alunos durante o ensino remoto como não deixar ambos os ensinos muito cansativos é eu acho que a gente primeiro precisa sempre partir dessa ideia desculpe Natália eu fui respondendo assim perdeu desculpe a toma da fala assim é eu acho que a gente sempre tem que partir dessa dessa premissa estamos em pandemia né estamos em excepcionalidade e da mesma forma como hoje né eu tive todo esse contratempo no início da live tava tudo certinho eu estava nos bastidores com as meninas com tudo certo o meu estudante também pode ter contratempos Natália ontem comentava é ser mãe também né as funções estamos em casa então de repente você tá na tua casa você tem uma demanda é de repente uma urgência então primeiro entender que as coisas estão muito imbricadas agora que a gente precisa compreender esse contexto então já vamos cansados já estamos cansados do distanciamento todo mundo já tá sentindo falta daquela sociabilidade com os colegas com os amigos enfim e ainda seguimos com todo esse resguardo então partindo dessa premissa é olhar para esse meu percurso e saber dosar entender flexibilizar para personalizar e aí valer se dessas estratégias para que a gente possa manter se esse estudante ativo e não passivo nessa nessa disciplina ou no módulo enfim então acho sim que é uma boa estratégia escuto muitos docentes muitos colegas aqui dizendo que dessa experiência do ensino remoto eles vão levar para o todo o retorno quando pudermos né estar na universidade no modelo presencial como é dos seus cursos mas entendendo como pode ser positiva essa essa abordagem do ensino híbrido é para as atividades para o ensino é posteriormente importante então acho que a gente precisa dosar a gente precisa flexibilizar a gente precisa personalizar esse percurso eu acho que não dá para a gente poder não acho que não dá para confundir o remoto com o híbrido né o remoto remoto híbrido híbrido são coisas distintas mas a gente pode trazer elementos do híbrido para o remoto como eu fiz no na aula passada né com os professores da saúde a gente fez modelo de rotação por estações para experimentar de forma remota utilizando estações online né online inclusive usando atividades síncronas né foram as salas de apoio da ferramenta e a gente usou dentro dessas atividades aplicativos que ajudaram a gente nas atividades então um dos aplicativos que eu usei foi o jambord que é uma ferramenta muito simples do google que é um quadro interativo um quadro branco e eu gosto muito de fazer mapas mentais mapas conceituais também mas nesse momento da estação geralmente eu uso mapa mental para organizar um pouco das ideias para tentar dar um pouco de significado para tudo isso que a gente fala né e se tivesse mais tempo talvez até faria agora mesmo nesse modelo de live eu acho que eu ia querer tentar utilizar com vocês colocar ali no chat o link do jambord deixar vocês se apresentarem eu já fiz isso em live a gente eu tenho eu coordeno um curso de preparação para pós-graduação junto com o superintendente professor Paulo Vinicius e a gente sempre usa o padlet o padlet ele é um mural colaborativo eu coloco no chat e falo pessoal se apresentem lá coloquem foto de vocês porque aqui no chat do youtube vocês falam né a gente vê até a fotinha de vocês ali mas às vezes tem gente que não tem foto e aí lá no padlet dá para poder mandar áudio dá para mandar vídeo dá para mandar texto e aí a gente acaba interagindo via padlet e é muito divertido os alunos gostam acaba não deixando eles cansados Felipe e aí eu usei também o near pode que aparece com o carrute mas ele é interativo assim ele tem um pouco de estratégias imersivas digamos assim tem um cenário a pessoa escolhe um avatar tem uma musiquinha chata que fica estimulando igual o carrute né também valoriza tempo valoriza a resposta correta mas muito mais do que avaliar se o aluno acertou errou é a socialização ali a parte de dar uma descarregada no estresse né depois as pessoas ficam mais leves dão risada acabam interagindo mais ontem eu dei uma aula para o aluno de graduação e tentei interagir foi muito difícil eles interagir um pouco é abrir um pouco a câmera eu fui ficando ansiosa nervosa eu falei gente do céu nada vai dar certo né mas é um processo eles estão tão acostumados a irem para as atividades e escutarem 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 e quando a gente pede para eles se mexerem né falar interagir alguma coisa eles levam susto é a mudança radical né a gente precisa tentar mudar a chave né mudar o mindset mudar essa cultura mas fazendo o que a Giovanna falou devagarinho estimulando o comportamento né talvez até sendo um pouco behavioristas ali né dando um pouco de estímulo e resposta para ir moldando esse comportamento para ir virando essa chave aos poucos não vai ser do dia para a noite isso jóia pessoal muito obrigada pelas respostas pelas perguntas a gente tem aqui algumas observações Ana Paula de Oliveira adorou escrever o show é o próprio Elvo agradecendo as respostas e os comentários obrigada a mais uma vez é algo e a Natália Moreira tá pedindo para compartilhar o link desses aplicativos que a Natália mencionou além do Kahoot a gente pode fazer o seguinte pessoal lá na sala da UFR aberta é a Nath já colocou aqui ó Nier Pod e o Padlet mas acho que lá na além do Jamboard é lá na sala da UFR aberta da live a gente pode colocar essas referências lá né Giovanna né a gente pode deixar para vocês aí já vai gravar da live mas o material dos slides provavelmente a Giovanna vai deixar lá e a gente pode deixar essa lista de likes e ferramentas também a Natália Moreira dizendo que adorou a live pessoal então vamos nos encaminhando para o final da nossa live mais uma vez o meu imenso obrigada a professora Giovanna a Natália a todos que participaram aqui dizer então que hoje retomando a gente tem uma nova fase das vivências formativas agora implementando essa discussão que a gente já vem fazendo há muito tempo na Federal né muito estimulado pela CPAD sobre o nosso ensino híbrido pensando como é que vai ser no futuro se Deus quiser não tão distante né dessa início de volta tá é e fique de olho nas redes sociais da CPAD da Prograde da UFR a gente tá constantemente divulgando as nossas vivências formativas não só as lives que são abertas né muitas em parceria com os MTS mas essas oficinas setoriais que a Natália vai comandar agora a Giovanna acho que vai querer fazer o encerramento pode falar um pouquinho também de uma nova iniciativa da Prograde desse papo das conversas da Prograde com públicos específicos né Giovanna sim Ana é bom agradecer pela oportunidade de passar mais uma tarde aqui com todos e todas fazendo essa conversa é do ser docente na UFR em pandemia em tempos de pandemia aprendendo sempre com essa troca então deixar o meu agradecimento né por essa oportunidade e sim estamos aí nos repensando nesse constante movimento então dentro dessas desse programa vivências formativas para educação superior da Prograde nós vamos manter esse eixo dessas vivências com lives cursos web oficinas mas também teremos ali a conversas com Prograde que são encontros e momentos mais específicos direcionados também para essa formação continuada da nossa comunidade então vai ser temos aí novidades em breve já alguns encontros previstos né para dentro desse novo programa então vamos lá tem muita coisa acontecendo muito obrigada Giovanna quer se despedir Natália suas palavras é só agradecer mesmo a escuta a partilha a troca é muito bom tá com vocês né tá morrendo de saudade de conversar com vocês mesmo assim mesmo que assim né de forma distante mas não tão distante assim né e agradecer a professora a professora Joseli que nos juntou né novamente nessa nesse desafio que a gente vai levar aí até setembro pelo menos para poder fazer nossas formações nos setores e espero que todos e todas possam participar das formações e a gente possa trocar figurinhas conversar sobre o que está nos angustiando né e conversar sobre as experiências também que vocês têm tido né acho que a gente tem muito aprender com vocês também talvez até mais do que ensinar obrigada Natália uma alegria tá com a Natália de novo já aprendi tanto com a Natália com a Giovanna também uma alegria aprender com todo mundo então tenham todos um excelente final de semana uma boa tarde a gente se despede agora esse material fica disponível para vocês e até a próxima pessoal tchau tchau tchau